Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, está entrando no ar o programa Evangelho e Vida. Eu me chamo Henrique Parente e com muita alegria aqui estamos novamente para refletir sobre as coisas mais importantes da nossa vida, que são os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Esses ensinamentos que têm nos acompanhado durante muito tempo, mas pouco ainda temos compreendido a sua profundidade, onde trata de assuntos que envolvem a qualidade da vida humana. Não se trata somente de se libertar dos problemas, como um passe de mágica, como uma ação divina sobre as nuvens e sobre essas imagens que há muito tempo também vêm sendo trazidas por muitos, até nós, no decorrer dos séculos. Mas que hoje, sob a luz da doutrina espírita, nós podemos compreender melhor os ensinamentos de Jesus, ou pelo menos para aqueles que buscam, através do conhecimento espírita, ter uma relação objetiva e que envolve a nossa vida nas relações entre as pessoas e na compreensão dos valores de todas as coisas que estão inseridas no contexto entre o homem que nasce, o homem que morre, o homem que sofre, o homem que estabelece a compreensão dos verdadeiros motivos que dão um colorido à própria vida humana. Hoje, o nosso estudo está pautado em Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, e o item que nos cabe refletir hoje é o item 10. Então vamos ao item, escrito por nosso querido Allan Kardec, que diz o seguinte, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando, que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato, um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros, o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pôr-lo em destaque? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Amigo ouvinte, o orgulho, o egoísmo, como principal obstáculo ao progresso humano. Eu diria em todos os sentidos, mas principalmente no das relações, no que envolve as relações. E, por conta das relações mal vividas, muitas vezes se propõem guerras, sofrimentos, dores, miséria, o orgulho, um sentimento que nasce do instinto de conservação, só que numa circunstância onde ele se torna desnaturado, onde ele propõe um excesso de atenção a si mesmo e que gera um um filho, que é o orgulho, onde a gente imagina ou deseja as coisas mais para si mesmo ou totalmente para si mesmo e é difícil aceitar a existência do outro, o egoísmo dificulta as relações humanas e dificulta o encontro entre as pessoas para estabelecer uma relação mais objetiva, onde a caridade poderia promover um bem-estar pessoal e social muito maior do que possamos imaginar. Então, percebemos com o texto de Kardec que Jesus, ele chama a atenção, a nossa atenção, desde aquele tempo, há dois mil anos atrás, a respeito do mal que o orgulho e o egoísmo promovem. O que faz Jesus? Propõe a caridade, a prática do bem, a abnegação, o esquecer de si mesmo e pensar também no outro, principalmente no outro, como alguém próximo. Ele restabelece o sentido daquele texto, daquela frase que consta desde o Velho Testamento no livro do Levítico, ama a teu próximo como a ti mesmo. Quando lhe propõem, lhe fazem uma pergunta a respeito de qual seria o maior mandamento, ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, estrutura a figura de Deus centralizando o que é a grande realidade e depois diz, e também este outro mandamento semelhante ao primeiro, ama teu próximo como a ti mesmo. Ao fazer isso, Jesus aproxima as pessoas umas das outras e pessoas próximas umas das outras necessitam estabelecer uma relação mais amigável, mais fraterna. ajuda a gente a perceber as necessidades do outro, a importância que o outro tem, assim como a importância que nós temos. E para isso, necessitamos, para perceber isso e dar com isso, com mais naturalidade, desenvolver esse senso de fraternidade, de amor, de caridade para com o nosso próximo. Porque é um exercício para o esquecer de si mesmo. E esse esquecer de si mesmo não é abandonar a própria pessoa, né? Abandonar a si mesmo, ao Léo. Não, não é isso. Mas é só pensar em si mesmo. E a gente aí vai estruturando uma relação amigável, que promove um bem-estar junto às necessidades das outras pessoas. O egoísmo, ele dificulta muito aquilo que nós chamamos autoconhecimento. Ele é um obstáculo ao autoconhecimento. Porque para conhecer a si mesmo, é preciso olhar para si mesmo. Assim como propõem, desde lá do Livro dos Espíritos, aquelas questões 919 e 919A, e quem responde a Santo Agostinho, ele relembra lá a proposta do filósofo da Antiguidade, o Sócrates, que muitos utilizavam dessa frase conhece-te a ti mesmo, por ti mesmo, que era uma inscrição que constava no Templo de Delfos, no Oráculo de Delfos. Assim contam a história, né? Ou seja, é um convite a prestarmos atenção em si mesmo, a adentrarmos o nosso coração, a nossa alma, e mais uma vez lembramos Jesus, quando nos revela que é do coração, ou seja, da alma, que vem todos os mares humanos. Dari que nascem os assassinatos, homicídios, adultérios, todas as coisas ruins. E não é o que entra pela boca, o que suja o homem, o que macula o homem, mas o que sai dela, o que vem do coração. Daí, né, essa conversa, onde a grande necessidade da atualidade e um grande desafio é o autoconhecimento. onde necessitamos compreender melhor como funcionamos. Aí, quando ouvimos palavras como as de Paulo, que nos revelam, né, que na criatura humana existe a natureza divina, dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, quando a gente compara o comportamento humano em geral e o comportamento do Cristo, que nos convoca a ter Deus como referência, sede perfeitos como, pois, perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus nos propõe isso, ele estabelece aí uma meta, até um desafio, mas uma imagem, uma imagem, não uma imagem de uma pessoa, né, como se fosse uma fotografia, mas nos propõe observar a obra divina, a criação divina, onde nos ensina a harmonia, a beleza e também, através das dificuldades, como podemos lidar com isso, com tudo isso. E a imagem do homem divinizado é a própria imagem do Cristo, através dos seus ensinamentos. Mais uma vez, digo não à sua imagem corporal, mas a imagem daquilo que ele estava ensinando. E ele sabia que não era coisa fácil a se fazer, a realizar-se. O processo do autoconhecimento é um processo árduo, e geralmente ele é despertado após muitas e muitas vidas, e muitas dificuldades, muita dor, muito sofrimento, ou sofrimento das pessoas que nós amamos, nessa transmigração das almas, através das muitas e muitas vidas, ao que chamamos de reencarnação, esse processo pedagógico, que nos permite desenvolver as qualidades que existem em nós, e percebermos pouco a pouco que nós somos espíritos imortais. Nós somos, sim, como disse o Paulo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E um dia, nós vamos assumir conscientemente esse papel, vamos assumir conscientemente essa natureza que já existe dentro de nós. Daí a importância, mais do que nunca, na atualidade, onde já após muitos e muitos séculos, principalmente com o advento do Cristo, onde ele trouxe esses ensinamentos que são verdadeiramente palavras de vida eterna, porque elas são palavras para sempre. Por isso, Pedro, certa vez disse, quando Jesus chamava a atenção contando algumas histórias, e alguns dos discípulos, não os doze, eles disseram assim, duro esse discurso, quem o pode ouvir? E foram embora. E Jesus pergunta aos doze que ali estavam, junto a ele, se eles também não queriam ir embora. Todos se calaram, e um pouco depois, Pedro disse, para quem iremos, Senhor, se nós temos visto e crido que tu és o Santo de Deus? É, reconhecer a grandeza de Jesus, através da sua presença, dos seus ensinamentos, Pedro fez isso naquele momento, em outros também, mas ali Jesus revela a grande dificuldade de lidar com as coisas como as coisas são, e tentar extrair das coisas que a natureza propõe o melhor, extrair das relações com as pessoas e com as dificuldades o melhor que existe em nós, em cada um de nós. Não é coisa fácil, sabemos que é uma grande luta, é uma tarefa difícil, mas que todos vamos conseguir passar por ela, e por elas, pois são muitas, e superá-las, uma a uma, até um dia, galgando os degraus da evolução humana, do desenvolvimento, do amadurecimento, chegarmos, aquelas chamadas, moradas do infinito, mas não um lugar, necessariamente, fora de nós, mas um lugar dentro de nós, onde se estabelece uma relação de maior proximidade com a nossa natureza divina. por isso, a proposta para se combater o orgulho e o egoísmo que dificultam o autoconhecimento, dificultam as relações humanas, é a prática da caridade. A benevolência, a abnegação, as relações que aproximam os seres, pouco a pouco, vai transformando, modificando, o que a gente, por algum momento, a gente entendeu errado. A gente teve a liberdade de, assim, correr os riscos e fazer escolhas que não foram tão boas quanto a gente imaginava. O sofrimento, ele não existe para poder destruir a nossa vida, ou torná-la um horror. São frutos das escolhas negativas que fazemos, erradas, das mudanças e transformações da coeritividade. Por isso, somos sempre convidados a refletir sobre a importância da vida, das relações, ao desapego das coisas materiais, dando a elas o valor que elas merecem ter. O nosso respeito, a nossa utilização de maneira equilibrada, seja a posição que ocuparmos na vida, porque amanhã podemos nascer mais rico ou mais pobres ou com outras responsabilidades diferentes das que temos hoje. Daí a importância desses ensinamentos em nossas vidas. Um processo de autodescobrimento, autoconhecimento, amadurecimento que torna cada vez mais próximo àquilo que a gente tanto deseja, que é uma plenitude na construção da felicidade. Diz o Herculano Pires, um grande escritor, filósofo, espírita, numa de suas obras, chamado Curso Dinâmico de Espiritismo, quando faz uma reflexão sobre o egoísmo, em determinado momento o Herculano escreve a caridade espírita não é a esmola, é doação de amor, solidariedade humana, que vale não só pelo amparo material, mas acima de tudo pelo conforto da relação humana. A sua prática não tem por finalidade sanar os males sociais com remendos eventuais, mas mudar as formas egoístas da relação humana na terra, ampliando-a e aprofundando-a nas dimensões superiores do altruísmo. beleza, né? Que texto bacana, que trecho de texto, imagine o texto inteiro, quem quiser buscar, é só ler o livro, né? Existe até na internet, em e-books ou em PDF, vale muito a pena. O altruísmo são palavras que estão próximas umas das outras, né? É o oposto do egoísmo, daí a gente entende, né? Quando pensamos em egoísmo, temos aí o seu remédio que é o altruísmo. Quando pensamos em apego, podemos pensar também em abnegação. Pouco a pouco, com o nosso amadurecimento, vamos estabelecendo a diferença e comparando os nossos comportamentos, as nossas escolhas, a compreensão melhor, né? E através da distinção das coisas, fazendo escolhas melhores. Daí, o Santo Agostinho ter proposto, né? A coisa do conhecimento de si mesmo e até ele ensina um exercício que ele mesmo praticava todos os dias, à noite, ele passava em revista o seu dia e perguntava a si mesmo se ele tinha feito alguma coisa que não fosse de acordo com aquilo que ele almejava e desejava. Pois a gente disposa ideias maravilhosas muitas vezes entrando em instituições, participando de trabalhos muito bonitos, mas ainda assim nos falta um caminho longo a percorrer, mas que pode ser diminuído muitas vezes à medida que a gente compreende melhor a ação divina em nossos corações. A proposta do aproximar-se do outro segundo as necessidades desse outro, desse nosso semelhante, desse nosso próximo, para que a gente aprenda a amar ao próximo primeiro como a nós mesmos, tendo o amor a si como referência para que a gente faça também ao outro, como diz Jesus noutra parte. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12, Aquilo que vós quereis que vos façam os homens, fazeio vós primeiramente a eles. Nisso estão toda a lei e os profetas. Então, percebemos que é um trabalho de desprendimento, um trabalho de abnegação, um trabalho de ir ao encontro do outro e não ir de encontro. Não é para destruir o outro, não é para olhar para o outro sempre como um adversário, como alguém que vai tomar o que é seu por direito. A gente vai compreendendo que ele também tem direito, porque ele também é filho de Deus como eu sou. E aí nos vem a imagem daquela belíssima parábola que Jesus nos conta do filho pródigo, onde ao final de tudo, depois do jovem que partiu para muito distante, quando ele retorna à casa paterna, diz a parábola que o pai o avista ainda distante e corre ao seu encontro. O abraça, ouve as primeiras palavras que o jovem ensaiou, mas palavras sinceras, porque ele havia retornado diferente, ele havia se tornado humilde. e ele diz pai, pequei contra o céu e perante ti. E o pai não deixa ele terminar de falar. Chama os empregados, que simboliza alegria, e bota roupa, e anéis nos dedos, sandálias nos pés. Porque ele queria voltar e ser aceito não como filho, mas sim como empregado. Daí ele queria dizer aquelas palavras, que seriam não sou digno de ser chamado seu filho e queria ser aceito como servo, mas o pai não deixa. Então Jesus mostra pra gente neste ensinamento como Deus vê em cada criatura, em cada ser humano, em cada espírito que ele cria, um filho e como ele o acolhe aguardando a natureza das coisas. ele dá ao filho, como assim o jovem da parábola, o jovem esbanjador, pródigo quer dizer esbanjador, ele dá a ele a liberdade, a parte da herança que lhe cabia. Não só dinheiro, a liberdade, as condições de vida, a inteligência, a capacidade pra ele poder ter, tendo isso, ele desenvolver e perceber o que realmente tinha valor. E quando ele percebe, diferente de quando ele saiu, humilde, ele retorna, mas não retorna pra ser tratado como empregado. Não que isso seja um desmerecimento, mas é, dá pra compreender o sentido da palavra, amigo ouvinte. Então, o pai o recebe como filho. É assim que o pai nos recebe também, nos aguarda. Diante desse processo, mesmo dificultoso, de muita luta, de autoconhecimento, onde o orgulho e o egoísmo dificulta, todos vamos vencer. Por isso, a importância das muitas vidas, nos seus processos, que nos propõem transformações e compreensão mais madura a respeito da importância das relações entre as pessoas, do amor que precisa existir entre elas, voluntariamente, e do trabalho pelo bem da coletividade. É tão bonito olhar os ensinamentos de Jesus e através também do auxílio que a doutrina espírita nos faculta com essa obra gigantesca desse grande discípulo do Cristo para os tempos modernos, chamado Allan Kardec, onde podemos agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade das relações, e olharmos para a frente simbolicamente falando e vermos um futuro, um futuro grandioso de felicidade plena para todas as pessoas. E aqui vamos ficando, amigo ouvinte, mais uma vez, agradecidos pela paciência de todos vocês e pela oportunidade de refletirmos a respeito desses ensinamentos que são tão importantes em nossas vidas. Muita paz a todos e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.